Estamos aqui na Fazenda Engenho de Serra, hoje é dia 21 de abril, onde nós estamos querendo mostrar aqui do lado de baixo um piquete que a testemunha é a pecuária convencional, uma pecuária que está produzindo aqui com bom manejo, seis arrobas e meias por hectare e uma lucratividade de 180 reais por hectare ano. Do lado de cá é o projeto Pecuária a Pasto Primeiro Passo, onde foi feito um equilíbrio entre solo, planta e animal, onde no solo a gente recebeu uma correção adequada por calcário, gesso e fosfato e depois uma tubação de produção que foi o 30020. Nessa área daqui, essa pecuária aqui comparando com a de baixo, ela está produzindo em torno de 18 arrobas e meias por hectare e uma lucratividade em torno de 600 reais por hectare. E o custo dessa implantação aqui é o equivalente aproximado de 5 arrobas por hectare, ou seja, aqui embaixo eu produzia 6,5, aqui eu peguei essa fazenda que produzia 6,5, gastei em torno de 5 e ela passou a produzir em torno de 18 arrobas e meias. Você olha a qualidade do pasto, muita folha, em pleno, final de abril e os animais aqui estão ganhando acima de um quilo por cabeça a dia. Bom, isso significa dizer o seguinte, que nesse pasto aqui, esse pasto onde você fez esse trabalho, nós provavelmente vamos sair aí de 5 para aproximadamente 15, 16 arrobas por hectare ano. Mais do que isso, mais do que isso. Então, na realidade, o que a gente quer demonstrar com esse projeto é que para o pecuarista sair dessa condição aqui, que é insustentável, não dá para fazer, todo mundo sabe disso, ele tem que passar por uma transição, que seria essa outra etapa aqui. Essa etapa é altamente viável, economicamente, tecnicamente falando, se você olhar a qualidade do pasto, o gado, então, essa que é a proposta, o pecuarista tem que mudar, se ele não mudar, ele tende a sair fora da atividade. E para isso, a proposta seria essa, relacionar uma mudança na adubação, uma mudança no manejo e na condição do animal. É, mas principalmente mudar a cabeça do pecuarista, né? Exatamente, eu acho que qualquer mudança, ela só vai ser efetivada se houver uma mudança na cabeça da pessoa, do pecuarista. Isso significa dizer que depois da gente mexer no chão, mexer no capim, dar comida para esse capim, é que nós devemos pensar no nosso sal e na nossa genética? Exatamente, eu acho que a deficiência da pecuária brasileira é tão grande em alimentação, em pasto, que, por isso que o projeto primeiro passo, ele trata a base estrutural, corrigir o solo, os solos soplicais são pobres, só que ele responde, olha o calor aí, a luminosidade desperdiçada, você fez a coisa certa, a resposta é grande. Antônio, a gente, nós estamos notando aqui que todo o trabalho feito pelo engenheiro agrônomo Armélio Martins, é que ele dá muita importância ao solo, porque o solo, para nós engenheiros agrônomos, não é somente areia, silt e argila, mas os macro e micro-organismos que vivem nesse solo. Então, todo esse trabalho que o engenheiro Armélio faz, é olhando exatamente essa parte, é dar mais vida ao solo, para que estes micro-organismos e macro-organismos mineralizem a matéria orgânica e faça com que o pasto seja cada vez mais produtivo, justamente com estes organismos e uma adubação equilibrada. Então, tudo isso nós chamamos de sustentabilidade, nós temos que preservar o meio ambiente, se não, qualquer atividade agropastoril passa a ser inviável com o passar dos anos. Então, o primeiro trabalho que se faz, seja um sojicultor, um plantador de milho, assim por diante, eles têm que recuperar o solo. A recuperação de solo não significa só a adição de calcário, mas prover aquele solo para que aquela matéria orgânica e aqueles micro-organismos e macro-organismos, volto a dizer, eles se estabeleçam e se multipliquem, fazendo com que a terra se torne cada vez mais fértil. Como eu já tinha dito, hoje é dia 21 de abril, agora falta 20 minutos para uma da tarde. Se você olhar esse pasto aqui nessa fase, já no final das chuvas, a quantidade de perfilho que essa planta está soltando é impressionante. A densidade, se você olhar a densidade ali, é um pasto ralo. Isso aqui já tem o dobro de produção de massa verde e o capim não para de soltar perfilhos novos. A quantidade de perfilho saindo, isso porque nós estamos trabalhando na parte certa, estamos trabalhando na fertilidade, esse capim tem fome, aquele capim está com fome. Você deu de comer para ele, ele tem luminosidade, tem temperatura, tem umidade do solo, a planta vai crescer e você pega a colina na altura certa, o animal vai consumir muita forragem, uma forragem de qualidade, então não tem segredo fazer uma rouba por cabeça por mês. É porque o gato só não ganha mais peso porque a gente é ruim. O boi é bom, ele só ganha menos porque falta comida, ele passa fome. O capim passa fome, o boi passa fome e a gente acaba passando fome também junto. Esses animais aqui são os mais novos, está pesando em torno de 330 quilos. Estão rodando aqui em seis piquetes, saíram hoje de manhã do piquete de baixo com muita sobra de capim. Entrou nesse pasto aqui e por três dias eles vão mudar, vão mudar para o piquete de cima. E esses animais provavelmente não vão entrar em agosto no confinamento da fazenda, confinamento aqui na fazenda mesmo. E qual é a área desses piquetes? É em torno de seis hectares e meio mais ou menos. Cada um? Um alqueiro e meio por aí. E quantas cabeças tem aqui? Aqui nesse pasto aqui tem 55 cabeças. 55 cabeças em cada um alqueiro e meio? É. E fica três dias em cada piquete? Mais ou menos três dias. Três a quatro dias? Isso. Aí você controla de acordo com o tamanho e com a altura do capim. Com a altura da planta, isso. Interessante, Toninho, a gente está falando, nessa época do ano você tem um pasto desse aqui. É impressionante a força que tem a adubação aqui no Brasil. E aí E aí E aí E aí